E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver essa questão que caiu no Exame Nacional de Qualificação do Mestrado Prof. Mat. Dizemos que uma função f de R em R é par quando f de menos x é igual a f de x para todo x real. E que é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x, também para todo x real. Item A, dê exemplo de uma função par ou uma função ímpar e uma função que não seja nem par nem ímpar. Vou começar aqui com uma função par. Então para a função par eu vou escolher f de x igual a x ao quadrado. Todo mundo conhece, né? f de x igual a x ao quadrado. Então escolhi essa como função par. Mas é legal você mostrar que realmente ela é par. Então vou escrever aqui. De fato, ela é par pelo seguinte. Ela tem que cumprir isso daqui para ela ser par. Então em questão que envolve a função par e ímpar, é bom você começar logo com esse menos x aqui dentro da função. Então vamos lá. f de menos x é igual a menos o x ao quadrado, que por sua vez é igual ao menos 1 ao quadrado vezes o x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Só que o x ao quadrado é f de x. Então isso daqui é igual a f de x. Ué, logo a gente tem aí que f de menos x é igual a f de x. Então sim, essa função que a gente escolheu aqui, ela é par. Lembrando, domínio e contradomínio a gente está considerando os números reais. Vamos agora para um exemplo de uma função ímpar. Para uma função ímpar, a gente tem g de x igual a x. É bem fácil, né? E vamos mostrar rapidinho que realmente ela é uma função ímpar. Então vamos lá. De fato, a gente tem o seguinte. No lugar do x, vamos jogar o menos x. Então g de menos x é igual a menos x. Só que o x, por sua vez, ele é g de x. Então a gente tem que isso daqui é igual a menos g de x. Então a gente mostrou que o g de menos x é igual a menos g de x, que é o que caracteriza uma função ímpar. Então ok, a gente escolheu uma função par, uma função ímpar. Agora nós vamos mostrar uma função que não é nem par, nem ímpar. Vou escolher aqui a soma dessas duas funções. Então a gente vai ter que h de x é igual a x ao quadrado mais o x. Vamos ver que ela não é nem par, nem ímpar. Então vamos lá. De fato, vamos verificar se ela não é nem par, nem ímpar. Então vou colocar aqui o menos x. Então a gente vai ter h de menos x, isso é igual a menos o x ao quadrado mais o menos x. Andando rapidamente aqui, a gente tem que o menos x ao quadrado é o próprio x ao quadrado e mais o menos x é menos x. Então olha só o que a gente tem. A gente tem que o h de menos x, ele é a mesma coisa que o x ao quadrado menos x. Só que isso é diferente do quê? É diferente do h de x. Se é diferente do h de x, então a gente tem aqui que essa função, ela não é par. Ok, e a gente sabe também que, só repetindo aqui para a gente se organizar, que o h de menos x é igual a x ao quadrado menos x e é diferente de menos h de x. Ué, se é diferente de menos h de x, então a gente tem que essa função não é ímpar. Pronto, então temos aí o exemplo de uma função que ela não é par, nem é ímpar. Percebam que o h de x, ele é x ao quadrado mais x. Por isso que é diferente dessa parte. E temos também que o menos h de x, ele é menos x ao quadrado menos x. O que também é diferente dessa parte. Então tá galera, a gente viu aí o exemplo de uma função par, de uma função ímpar e de uma função que não é nem par, nem ímpar. Para os itens a seguir, dado uma função qualquer f de R em R, considere as funções g e h de R em R definidas por g de x é igual a f de x mais f de menos x sobre 2 e h de x é igual a f de x menos f de menos x sobre 2. Item B, a função g é par, ímpar ou nem par, nem ímpar? Ué, simples, né? Para resolvermos esse item B, é só colocar o menos x no lugar do x na função g. Então vamos lá, aqui vou colocar menos x. Então a gente tem g de menos x vai ser igual a f, onde tem x eu coloco menos x agora. Então vai ficar f de menos x mais o f de menos menos x, porque no lugar do x agora é o menos x, dividido aí por 2. Então isso daqui é igual a f de menos x mais, aqui ficou f de x, porque tem esse menos com esse menos, então f de x dividido por 2. Ué, só que isso daqui é a mesma coisa aqui? Então vou colocar aqui, g de menos x é igual a... Isso daqui eu posso escrever primeiro f de x, para a gente se organizar, f de x, depois eu posso escrever mais o f de menos x, dividido por 2. Só que olha só, por sua vez isso daqui é igual ao próprio g de x. Ah, se isso daí é igual a g de x, então a gente conclui aí que o g de menos x é igual a g de x. Logo, a gente tem então que g é uma função par. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e entrem lá no curso para o Enquimbrunoglass.xyz. Nós vamos resolver também esses itens C e D.